A cena é inacreditável. Centenas de cabeças de gado tocadas por vaqueiros o tempo todo dentro d'água. Eles estão levando os animais para uma parte mais alta, longe das áreas alagadas. Quatro dias nesse batidão aqui, ó. Eles cavalgaram o dia inteiro, desde a madrugada, e ainda falta chão. Quer dizer, no caso, falta água pra chegar. Ainda tem uma hora e meia, mais ou menos, ainda, pra poder chegar no pouso. As imagens foram gravadas no Vale do Araguaia, no norte do estado, região com mais de 7 milhões de cabeças de gado. Os rios vazaram pra muito longe do leito normal e inundaram a pastagem. E boa parte dos ribeirinhos foi desalojada. Tem gados que estão largados, tem gados que estão com água na metade da parede. De outras pessoas tiveram que sair da casa, porque realmente tá muito cheio, né? Não, assim, até agora com estragos. Mas, assim, de alguma forma não deixa de prejudicar esses moradores ribeirinhos, né? Nessa estradinha, a ponte sumiu do caminho. É, não dá pra ir pra rua mais não, hein? Cê tá doido. Em Aruanã, a cidade mais conhecida, na beira do Araguaia, a água cobriu toda a parte mais baixa. A canoa navega por avenidas. Nossa, ali um carro na garagem. É do menino do Valdeci, ó. O menino do Valdeci até que teve sorte. A água na casa vizinha chegou pertinho da cobertura. Por pouco não cobre a placa da entrada. E a casa mais à frente ficou só com as telhas de fora. Meu Deus do céu. Em Mozarlândia, a água subiu tanto que emendou dois lagos que enfeitam a cidade. Falei que foi água. Bada de areia, Deus que já tá vendo, é uma piscina. Pra não haver maior transtorno, nós tivemos que abrir as comportas lá. Mas tá tudo normal, tá tudo dentro dos conformes. Se Deus quiser, em breve, tá tudo regular a nossa situação aqui na cidade. Até o filhote de jacaré parecia perdido no meio do aguaceiro. Ó o bichinho aí, ó. A enxurrada invadiu algumas casas. Esta família estava fora e foi surpreendida ao voltar. Ó o rio. Ó a correnteza aqui debaixo da água. Ela tem passado água demais aqui. Nos últimos 20 anos não choveu. Quanto choveu nesses últimos 40 dias? Os 110 quilômetros da GO 454, estrada de terra entre Cocalinho e Mozarlândia, tem vários pontos de atoleiros. Não passa nada. Tudo parado. Lá embaixo, tudo atolado. Polícia e caminhão e ônibus e menino. Tudo que você imaginar. Como a chuva não faz só estragos, ao contrário, no belíssimo cenário do Araguaia, em Luiz Alves, a jovem Tiele já enxerga dias melhores. Como dizem os moradores mais antigos da região, quanto maior a enchente, mais peixe. Então, significa que 2022 vai ser um ano muito bom para nós que vivemos da pesca esportiva. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.